Ela ta que ta que ta Ela ta que ta que ta Ela ta que ta que que ta que que ta Ela retoca o batom, dá uma olhadinha no espelho Ela quer chamar atenção, quer sair acima do joelho Desfilando igual modelo, rainha da passarela A mais bela da tela, cinderela, atriz de novela De santa não tem nada, ela adora abusar Ela se faz difícil, mas no fundo quer se entregar As menas passam perto dela com inveja, com recalque Porque ela é assim, igual fenômeno sem preditar Às vezes ela exagera, se empolga e sai da linha Pois é, se acha a esperta, alguns dizem que é modinha em casa É santinha, na rua é assanhadinha Em casa é mimadinha, na rua é safadinha Ela tá aqui, tá, aqui tá Ela tá aqui, tá, aqui tá Ela tá aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá Eu sei que ela tá, niga Sei que ela tá, niga Ela tá aqui, eu sei que ela tá, niga Sei que ela tá, niga Eu sei que ela tá, niga A menina é zica, a número um da pista Número um da pista Ela tá aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá Uh, 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 uh Eu sei que ela tá nega